Uma ótima tarde pra vocês, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, especial aqui ó, de quarta-feira. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Muito bem, hoje quarta-feira, 26 de outubro de 2022 e estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso Onda Esporte, trazendo pra você várias modalidades aqui do esporte, pra você ficar por dentro do assunto, pra você ficar muito bem informado. E eu já dou meu boa tarde pra Roseli Amorim, boa tarde Rô. Boa tarde Gabriel, boa tarde Mari, boa tarde a você que está aí nos assistindo. Boa tarde pessoal, boa tarde Gabs, boa tarde Roseli, boa tarde gente. É isso, a partir de agora estamos para o Brasil e o mundo, através das plataformas Onda Oeste, através do rádio, na sintonia 100,3, aqui pra mais de 200 municípios em toda a região. E além disso, temos o nosso aplicativo oficial. É isso, sejam todos muito bem-vindos Mari. Nós temos o oferecimento Show de Bola da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que está trazendo aí a promoção extraordinária para os clientes. É especial, é fantástica essa promoção, é a promoção de olho no lance menina. Como é que faz pra participar? É muito fácil, viu Gabs? Você vai fazer suas compras na Cogil e falar com o vendedor que quer se cadastrar na promoção. Preencher o cupom com seus palpites dos placares dos três jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. E se você acertar, já ganhou. Acertou o placar do Brasil contra a Sérvia? 25% do valor gasto em compras na Cogil no mês de setembro vira crédito pra você gastar na loja. Acertou o placar do jogo do Brasil contra a Suíça? 25% do valor das suas compras de outubro viram crédito contra... É, peraí, peraí. Viram crédito. Acertou o placar do jogo do Brasil contra Camarões? 25% do valor que você gastou em novembro na Cogil se transforma em crédito pra você. Na melhor loja de materiais de construção, GPUI é a nossa promoção maravilhosa de olho no lance da Cogil Materiais para Construção. Muito bem. Mostre que você é bom de construção e... Seleção da Ué, que beleza, Mari. É isso mesmo, Gatos. Promoção fantástica, realmente. Ô, Roseli Amorim, vamos começar a falar aqui do esporte e vamos destacar, então, o Cruzeiro, menina. Vinheta pra mim. Ô, Cruzeiro é um cabuloso. Bom, Roseli, é amanhã o penúltimo jogo do ano aí do Cruzeiro. Tá chegando ao fim, hein? Cruzeirão garantindo aí a Série B e também o acesso à Série A. Que beleza. É isso aí, Gabriel. E a partida é contra o Novo Horizontino pela 37ª rodada da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o chamado Jorjão, na cidade de Novo Horizonte, em São Paulo. Já preparando o ano de 2023, com o título no bolso, esse jogo tem um peso mais leve para o Cruzeiro, que tem o pensamento para a última partida da temporada contra o CSA no Mineirão. Quando a taça será entregue no próximo dia 6 de novembro. Para amanhã, a Raposa tem quatro jogadores suspensos. São eles, o meio campo Daniel Júnior, o goleiro Rafael Cabral, o atacante Edu e o volante Machado. Com exceção do goleiro, os três jogadores foram expulsos na última partida. O técnico Paulo Pesolano deve dar oportunidade para atletas pouco utilizados na temporada e jovens da base, já que além dos quatro suspensos, tem mais cinco jogadores importantes no departamento médico. O próprio treinador declarou a intenção de usar um time alternativo. Abre aspas. Contra o Novo Horizontino, vão entrar alguns jogadores capazes de jogar alguns meninos que queremos ver. Mas no último jogo, vamos jogar uma final aqui, porque merecem terminar ganhando. Merecem levantar essa taça com um resultado positivo. Fecha aspas. É o que todo mundo quer, né gente? No último jogo, terminar com um jogo bonito, né? Mas eu estou fazendo as contas aqui, cinco mais quatro já dá nove. Já dá mais que meio time, né Rô? Ou então. Faltou só três, né? É muita gente, é muito desfalque, né Gabs? Mas pelo menos vai dar oportunidade para esses meninos que estão ali, ó, só querendo entrar em campo e mostrar serviço, eles vão ter oportunidade agora e ainda mais num jogo tão importante que é aquela chave de ouro mesmo, né? É isso aí. Muito bem. E o Cruzeiro assinou um contrato com o goleiro Ítalo, né? Ele também é da base, é uma grande promessa aí do Cruzeiro, né? E é mais uma oportunidade, né? Tem que dar oportunidade, sabe Mário? Eu gosto muito quando o time dá oportunidade para os jogadores da base poder mostrar ali o seu futebol, mostrar o seu talento em campo, né? E aí jogando junto com o time principal, é uma pressão a mais ali para o rapazão falar assim, ó, eu vou ter que mostrar trabalho aqui mesmo, né? E também, claro, é uma porta que se abre aí para o jogador, né? Com certeza. Jogar, entrar em campo num time principal não tem nada a ver do que ficar treinando lá na base, né? É, na base é diferente. Mas isso é maravilhoso para eles, como muitas pessoas aí foram, muitos jogadores já foram revelados dessa maneira, né, Gabi? Isso. De ter uma oportunidade e às vezes o cara até pega o lugar do titular e o titular que vira banco. Ele se desempenha tão bem quando ele tem oportunidade que às vezes troca ali e o resto do campeonato, o que estava no banco vira titular, o que era titular vai descansar. É isso mesmo, são os novos talentos aí, né? As promessas, como assim diz no futebol, dando as caras aí no time principal do Cruzeiro então e o Pesolano dando essa oportunidade, abrindo portas então. Bacana demais. Tanto que não tinha jeito, né? Porque com nove desfalques, como é que faz? É, foi na força do, como é que fala? Foi por força de falta de jogador. É. Tá certo, então. Foi por força maior do DM, como se diz, né, o Pesolano. E o que mais, Roseliê, nós podemos falar do Cruzeirão Cabuloso? Então, ontem aconteceu a esperada entrevista coletiva de Ronaldo e outros diretores e patrocinadores do Cruzeiro para falar sobre o novo projeto de um metaverso do time. O nome do lançamento é Big Blue e se trata de um evento que ocorrerá entre os dias 16 e 18 de novembro e terá a participação de 70 convidados, entre ídolos da história cruzeirense, jogadores, jornalistas e empresários. A intenção é criar o maior banco, maior banco de dados de torcedores do mundo. O evento criará um planeta digital chamado Planeta Big Blue, com um cenário extraterrestre cheio de referências ao time. Serão 15 painéis detalhando ao torcedor os futuros projetos do Clube Celeste. O projeto tem a parceria da empresa Transformação Digital, líder brasileira em eventos deste tipo. Para o torcedor se cadastrar, para participar gratuitamente, o site é bigblue.cruzeiro.com.br O objetivo principal é se aproximar do fã do clube e explicar um pouco dos vestidores. Se terá um resultado comercial, ótimo. Estamos seguindo a nossa linha de transparência, explorar novos formatos, fazer coisas diferentes. A ideia é chegar a pessoas que normalmente não chegamos pelos veículos comuns. Fecha aspas. Gente, isso vai ser uma loucura. Muito inovador, né? Nossa, o Cruzeiro saindo na frente, assim, de verdade. Inovação total. O pessoal vai amar, simplesmente. E, ó, o que eles vão ganhar aí de novos torcedores que estão crescendo nessa era digital, né? Eles já vão agariar um monte de gente. Porque quem não quer, além de ter o acesso ao seu time, ainda ter o acesso no metaverso. No metaverso. Pensa só. E está em alta esse negócio do metaverso aí, né? Está na novela. Está na novela também? Está na novela. Ah, não. Eu ainda não entendi direito esse negócio, entendeu? É uma realidade paralela, né? Que você pode viver duas vidas. Uma aqui e a outra lá. Você pode ganhar dinheiro. Será que já tem rádio lá? Pode. Você pode fazer compras, você pode assistir filmes. Pode fazer compras. Tem o dinheiro meta também, né? O Facebook foi um dos primeiros a fazer isso aí. O Facebook, o Elon Musk lá da Tesla. Essa galera toda aí entrou no metaverso. Será que vai ter jogo de futebol do Cruzeiro no metaverso? O Ronaldo tem... O Mari, eu não sei. Eu acho que deve pintar alguma coisa relacionada a games também. Porque o Ronaldo tem um contrato com a EA Sports. A EA Sports, né? Que é proprietária dos direitos do FIFA, que é aquele jogo de futebol. Sei, sei. E aí eles têm um monte de jogos também aí. Pode pintar alguma coisa também. Não é impossível de pintar isso no Cruzeiro não, viu? Um patrocinador, um parceria, eu não sei. Ah, com certeza não vai faltar, né? Gente querendo lá. Então, ó. Se você é cruzeirense e quer dar uma olhadinha lá no site, bigblue.cruzeiro.com.br Esse é o novo projeto aí do Ronaldão, junto com o Cruzeirão. Torcida Celeste, garanto que vai amar esse universo paralelo aí, viu? Pois é. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui às informações? Bora! Vamos lá. Vamos falar do... Pois é, chegou a hora e a vez da massa atleticana. Ficar sabendo um pouquinho aqui, ó, a respeito das informações do Galo. Depois do empate sem emoções contra o Fortaleza na segunda-feira, o time do Atlético se reapresentou na cidade do Galo, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel. Os jogadores que atuaram na partida fizeram treinamento regenerativo na terça-feira à tarde, enquanto os demais treinaram em campo com bola. O zagueiro Jemerson, que assumiu a titularidade no time no lugar de Natan Silva, saiu durante a partida contra o Fortaleza sentindo dores. Porém, foi constatado apenas câimbras e não deve preocupar o departamento médico. Serão apenas dois dias de treino, pois amanhã o Galo já tem outro jogo. No Mineirão, às 19h30, o Alvinegro enfrenta o Lanterna do Campeonato Juventude, podendo garantir o rebaixamento do time gaúcho. Se vencer, o time mineiro iguala a pontuação do Xará Paranaense, que está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. E ontem perdeu para o líder Palmeiras por 3x1. Mas mesmo vencendo a partida e empatando a pontuação, o Galo não sai do sétimo lugar, já que pelos critérios de desempate, o Furacão ainda fica na frente. Era o que a gente estava falando ontem, né? O desgaste dos jogadores é muito grande depois de um ano inteiro, com tantos campeonatos assim acontecendo ao mesmo tempo, né? Chega essa hora, não tem panturrilha que aguente, não tem joelho que aguente, não tem mais jeito, o cara está jogando não sei quantos campeonatos, tudo. E aqui, você vê, são dois dias de descanso só, de diferença. Então é muito, é como se você jogasse futebol, dando tudo de si, três vezes por semana, é muita coisa. É muita coisa, né, Gabs? É muita coisa mesmo. É igual você está falando, são vários jogos ali, campeonatos, um atrás do outro. Diferentes, é. E uma correria, e aí o time fala, não, eu vou investir mais em certo campeonato, e aí deixa aquele, não olha tanto para aquele campeonato ali. Mas tem que estar lá, né? Mas tem que estar marcando o presente, tem que, tem o famoso compromisso, né? Sim, alguém tem que correr os 90 minutos, né? E aí, o pessoal fala, a vida do jogador é fácil. Não é fácil não, cara. Se você for analisar direitinho, o cara ganha grana, tudo bem, mas a vida do jogador não é fácil. Mas ele vive com dor. Vai na correria, vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, volta para Minas Gerais, e viaja de avião, e viaja de ônibus, e come fora, e todo dia, né, velho? É complicado aí, além de sofrer com as lesões, né? Aí está machucado, tem que ficar lá no DM, aquela, também tem que ter a presença lá no DM, tem que se recuperar, né? E a pessoa já fica meio frustrada ali, mentalmente, dizendo, vê o time mal das pernas e não poder ajudar, cara. Dá um desespero. Dá um desespero muito grande. E quem joga, você joga futebol, com certeza você já sentiu isso, de você estar esperando a sua vez, dá um desespero, dá vontade de você entrar no campo e falar, deixa eu fazer. É muito desesperador. E outra que a gente, que você tocou no assunto e falou muito bem agora, que foi que é isso, a vida do jogador não é fácil. Eles ganham dinheiro, mas é uma correria danada. Medo, sempre, porque o cara entra um carrinho nele, e na hora que ele cai, ele já está com medo. Será que me machucou? Ninguém quer ficar machucado, né? Pois é, ninguém quer ficar não ganhando. E outra coisa, você vê um jogador sorrindo, mas ele está inteiro, cheio de dor. Todo atleta fala isso. Fala, gente, vida de atleta é dor. Dor aonde? No corpo inteiro. É, e o interessante é que continua, se ganhar, mesmo se ganhar, vai continuar na sétima. É, o elevador parou. Pois é. É, o elevador parou mesmo. Ai, galão. Cortaram o cabo de aço. É. É isso mesmo. O que mais, Rosemir? E o Campeonato Brasileiro, ele destina seis vagas para Libertadores. Os quatro primeiros vão para a fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto jogam a fase pré-Libertadores, que são dois jogos eliminatórios para chegar até a fase de grupos. Com a vitória do Flamengo na Copa do Brasil e o time carioca se mantendo entre os seis primeiros ao final do Brasileirão, a vaga passa para o próximo da tabela. Neste fim de semana, a final da Libertadores é entre Flamengo e Atlético Paranaense. Se o Mengão vencer, nada se altera. Caso o Paranaense vença, a posição dele na tabela do Brasileiro ao final do torneio pode deixar a vaga da pré-Libertadores para até o oitavo colocado. Portanto, hoje o objetivo do Atlético Mineiro seria terminar em quinto lugar do campeonato. Mas a tarefa é difícil, já que a distância atualmente é de sete pontos para o Fluminense, que ocupa a posição com apenas mais 15 pontos em disputa. O São Paulo está ameaçando a posição do Galo. O tricolor paulista espantou a má fase e, em crescente no campeonato, já ultrapassou Fortaleza e América. E agora está na oitava colocação, a apenas um ponto do Alvinegro Mineiro. Os dois times ainda se enfrentam antes do final do campeonato. É a próxima partida depois do confronto de amanhã contra o Juventude. Esse encontro do Galo com o São Paulo também vai ser um pega-pa-capar. Vai, vai ser maravilhoso, vai ser um super jogo. É, e se o Galo ganhar agora, o São Paulo não vai querer perder de jeito nenhum para o Galo lá na final, porque aí o Galo sim vai garantir o objetivo, pelo menos chegar perto do objetivo que eles queriam, né? Pois é, ali está aquele assim, ó, me empurra, não sai daí. Sabe assim, quando você está, esse lugar é meu, sai daqui. O outro vem e fala, não, é meu. E eu que estou querendo esse lugar e vai para lá e vem para cá. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda tem que rolar o jogo aqui. Vai ser um jogão também essa final da Libertadores, viu? Um jogaço, jogaço. Jogão, Atlético Paranaense e Flamengo vai ser um jogão. Mas, depois eu conto para vocês que tem uma coisinha aí que pode atrapalhar esse jogo. Tá certo, então. Rosali, vamos ali no intervalo comercial e voltamos com muito mais aqui no nosso Onda Esporte Especial de quarta-feira, combinado? Combinadíssimo! O oferecimento da Cojil, materiais para construção e acabamento. É você, de olho no lance! Estamos de volta na sua Onda Oeste, multiplataforma ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Vamos juntos por aqui! Bom, Mari, estamos de volta com o nosso Onda Esporte no oferecimento da Cojil, materiais para construção e acabamentos. E a Cojil é uma parceira, realmente, de quem está construindo, quem está reformando. E pensando nisso, a Cojil resolveu lançar a promoção de olho no lance, que é uma promoção maravilhosa, né Mari? É maravilhosa mesmo, viu Gabs? E é muito fácil de você participar. É só você ir lá na Cojil, você que está construindo ou reformando, chega lá, conversa com um vendedor, cadastra o seu palpite no jogo do Brasil. E aí, se você acertar o placar, tem sorteio? Não! Já ganhou 25% de desconto nas compras do próximo mês. É isso aí, é a promoção de olho no lance. Mostra que você é bom de construção e de seleção também. Roseli, a gente gosta muito aqui de falar do Cruzeiro, gostamos de falar do América, de várias, do Atlético também. E a gente também gosta de frisar bastante aqui na programação o esporte local, né? É isso aí, Gabriel. No dia 23 de outubro, a Associação de Capoeira Arte e Liberdade, daqui de Piuí, participou do terceiro torneio interestadual de capoeira na cidade de Franca, em São Paulo. No torneio, que participaram 11 cidades de três estados diferentes, a Academia Piuiense conseguiu o terceiro lugar, com oito atletas competindo, sendo medalhas de ouro Antônio Manuel Ferreira Rodrigues, o Ligeirinho, o Caio Abner, Juliano Lucas, o Boca Rica, Vitor Hugo, o Grande, e os medalhas de prata, Ana Clara Ferreira Rodrigues, a bailarina, e o Pedro Albuquerque. Medalhas de bronze, o William Nunes, do Curumim, Jean Reis, do Projeto Abrindo Caminhos, e o Rian, do Projeto Abrindo Caminhos. Também o Richard, do Projeto Abrindo Caminhos. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios, o mestre Zé Reis, líder aí da Arte e Liberdade, e também o pequeno Ligeirinho, que fez bonito aí, se sagrou campeão. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho aí deste campeonato, como que foi, Zé Reis. Parabéns aí por ter mais uma vez levado aí os seus atletas e ter feito um bonito trabalho. Boa tarde. Boa tarde, José Lê, a todos da onda aí, seus ouvintes. Olha, é muito importante esse tipo de competição, porque é uma competição interestadual, onde reúne atletas de vários estados, né? Tinha gente da Bahia, de São Paulo, né, que foi lá, e de Minas Gerais, né? Tinha várias cidades de Minas Gerais. E o campeonato, o torneio, sempre motiva o aluno, né? A treinar mais, a procurar, a melhorar o seu jogo, né, de campoeira, a sua condição física. Então é extremamente importante até também para a gente apresentar a nossa cidade, apresentar o nosso estado no torneio em outro estado, né? Então é muito relevante, é muito importante fazer ali. Que legal, levando o nome de Piuí aí longe, né, Mestre Zé Reis. E nos fale um pouco aí do Ligeirinho, como que o Ligeirinho é aí jogando capoeira, como que ele é no dia a dia lá com vocês. Pois é, assim como todas as crianças, mas o Antônio é um fenômeno lá, um destaque da capoeira, né? Ele pega com facilidade, ele tem essa dinâmica dele, que é bacana. Então o Antônio está sendo uma atração hoje, eu estou com medo de tomar meu lugar aqui. Ele está sendo uma atração em todo evento que vai, é roda na feira, é campeonato, em todo lugar que estamos, o fale Antônio, esqueceram o Zé Reis, sabe? Tem que lembrar que não é eu não, é eu, né? Tá, e ele jogou lá a capoeira com um menino, ele tem cinco anos, ele jogou com um menino de onze, por quê? Pois é, essa dinâmica da capoeira é bacana por isso. Como é um esporte que não tem muita violência, a gente vê lá a proporção de tamanho. Então eles estão fazendo um jogo de bengueira ali, ó. É um jogo de movimentação de técnico no solo, não é um jogo de combate, é um jogo mais de técnico, movimentação bonita. Aí você pode fazer todos os movimentos bonitos. E jogou o São Bento Grande, aí sim, o São Bento Grande é um golpe mais de ataque, de defesa e de contra-ataque. Mas é isso, a diferença de tamanho da capoeira não influi muito. Entendi. A força física não influi muito na capoeira, o que influi mais na capoeira é a técnica. E o tanto pequeno, o grande, tendo boa técnica, ele vai sobressair, né? Então não é questão muito de força física, é questão mais de técnica. Certo. E nos fale um pouquinho, Antônio Manuel, como foi pra você fazer aí, jogar aí com esse menino e se sagrar aí campeão, recebendo aí a medalha de ouro. Foi legal? Sim. Ah, e você se preparou, treinou muito? Sim. E nos fale então os nomes dos golpes aí que você aplicou. Meia lua de compasso, meia lua de frente, armada, meia lua de compasso. Olha só, e o que você gosta mais de fazer? Capoeira. E qual golpe que você gosta mais, você se identifica mais? Armada. É? Como que é o armada? É o golpe que gira o corpo, né? É giratório, né, Antônio? É. Ai, que legal. E o de cabeça também, eu gosto de fazer, né? Já é com bracia, sabe? É lindo demais, né? Que gracinha, gente. Você ficou com medo na hora que você viu o tamanho do menino que você ia jogar? Ou não? Você falou, não, eu acredito na minha técnica e eu vou enfrentar ele. E vou ganhar, né? E deu certo, né? Vai, tá certo. Legal, e eu quero falar também que hoje é aniversário da Ana Clara Ferreira Rodrigues, que é irmã do Antônio Manuel e a bailarina também, né? Ela foi medalha de prata nesse campeonato. Vamos dar aí os parabéns à Ana Clara. Muitas felicidades a ela. Olha lá, aquela petitinha ali na frente, não é isso? Tá na frente do Zé Reis lá. Tá na frente do Mestre Zé Reis. Parabéns, então, à Ana Clara. Muitas felicidades aí pelo seu aniversário. E quais serão os próximos campeonatos, Mestre Zé Reis? Olha, Roseli, agora nós vamos entrar na preparação do Mundial. Nosso foco agora é o Mundial em janeiro. Prepare essa galera aí, porque o Mundial é outro. É outro nível, não tem... Você não pode errar. No Mundial você não pode errar. Eu já estou com treinamento específico para eles. Esses atletas que vão no Mundial, eles vão ter dois dias de treinamento separado para eles chegarem lá e tenham uma boa condição física de enfrentar. Porque ali tem gente do mundo inteiro e só tem fera ali. Ali não tem ninguém bobo, não tem ninguém despreparado. Certo. Você tem noção, tem atletas lá que tem personal treinamento. Ele chega a treinar todos os dias, 18 horas por dia. Tem protocinadores, grandes protocinadores, com alimentação, com salários. Você vê o Red Bull patrocina uma galera lá. E o pessoal tem... o personal tem que estar ali, preparando o dia a dia. Então, a gente aqui não. A gente é três reis por semana, que é treino nosso. Mas a gente... o que a gente gosta de destacar, Zilice, para o ouvinte conhecer mais da capoeira, a gente teve um atleta, o Juliano, o Boca Rica. Ele pegou um atleta de uma escola aí, que é a segunda escola melhor da terra, do planeta de capoeira. Como se fosse um Barcelona, um Liverpool, como se fosse. E ele chegou e deu um show no rapaz. Porque aquela camisa é muito pesada do rapaz. Ele está representando a segunda e melhor instituição de capoeira do mundo. É a Muzenza. E o Juliano foi ali e fez o jogão. Ganhou, mas deu show. Ganhou e ganhou disparado, sabe? Que legal. Então, a gente fica feliz de saber que Piuí, né? Desse tamanzinho, está lá com a cidade, esse rapaz de Uberaba. De Uberaba, que Piuí está lá, sobressaindo com um atleta que foi treinado pelo Arte e Liberdade. Isso é muito gratificante. Que bom. Parabéns. Parabéns a ele e a vocês também. E quando será? Onde será o Mundial e quando? O Mundial vai ser agora 27, 28, 29 de janeiro, lá na cidade de Curitiba. Foi escolhido pela segunda vez em Curitiba, porque eles acharam mais fácil uma cidade que tem uma acessibilidade boa, que tem vários ginásios lá e uma cidade bem planejada. Então, ficou lá e os hotéis são baratos, não é caro. Restaurante lá é barato, comida é barata, eu achei bem barato. Então, fica mais fácil para o pessoal estar indo para lá. E quantos atletas você vai levar? Olha, nós estamos com três inscritos, mas tem mais uns três querendo ir. Vai depender agora do desenvolvimento deles. Até o mestre burguês, ele deu uma estendida no preço da inscrição, que a inscrição não é cara, né? Sim. Ele deu uma estendida no preço da inscrição, porque um campeonato desse demanda muito dinheiro, é muito caro o campeonato desse. E vamos ver se a gente consegue preparar mais três atletas. Se a gente for com seis atletas para o Mundial, vai ser bom demais. Vai ser ótimo. Porque eu ir e conseguir levar seis atletas para o Mundial, vai ser muito bom. Tá certo. E você tem alguma ajuda, algum parceiro aí com um apoio? Olha, depois que estivemos aqui na Onda Oeste e você fez divulgação da Campoêra, esses meninos conseguirem o patrocínio. Ah, que legal. O Antônio está sendo patrocinado. Qual que é a loja lá, Elisa? Bibliária? Está patrocinando o Antônio e a Ana, né? O Felipe? Sim. É Facilite. Facilite, né? E está patrocinando os dois. E o Gabriel também, o Moreta, que é um atleta do Ediponta, que é campeão mundial, está tendo também um patrocínio aí. Eu não sei quem está patrocinando ele, mas ele está arrumando uns quatro patrocínios. Que bom. A gente fica feliz de a gente ter ajudado. A Rádio Onda Oeste está fazendo um trabalho fantástico no esporte Piauí. Pode ter certeza. Não só para a Capoeira, mas todos os segmentos de esporte Piauí. Que bom. A gente fica feliz, viu? Então, mestre Zé Reis, quero muito agradecer a sua presença aqui. Te parabenizar por mais esse campeonato aí em que a Arte Liberdade fez bonito, levou seus atletas. O Antônio Manuel, parabéns, viu, Antônio Manuel, por você ter ganhado aí primeiro lugar. Parabéns também à pequena Ana Clara, né? E também por ter ganhado a medalha de prata. E também estar aí, Ana Clara, fazendo aniversário hoje. Olha lá, que gracinha dela. Parabéns a ela também e a todos vocês, seus atletas. Muito obrigada. O Antônio Manuel, se você me permite, só um minutinho, agradecer que aos pais de alunos que confiam no trabalho, ao prefeito, que é a prefeitura que superabilizou o transporte para nós, e não poder esquecer essa parceria que nós temos com o projeto Abindo Caminhos. A gente tem uma parceria há mais de quatro anos com esse projeto, desenvolvendo a Capoeira lá com as crianças do projeto. E está saindo frutos, tem um menino lá que ganhou a medalha, né, no campeonato. Então, agradecer a vocês da ONDA, peço a oportunidade, e dizer o seguinte, esse trabalho que vocês fazem é fantástico, ele ajuda muito no esporte, a divulgar o esporte aqui da nossa cidade. Então, só agradecer a direção da ONDA e vocês aí, viu? Muito obrigada. É isso, chegamos ao final de mais uma edição do nosso ONDA Esporte, recebendo com muita satisfação o mestre Zé Reis aqui, falando do esporte local que a gente gosta de valorizar bastante, tá joia? Roseli, um grande abraço para você, um abraço, Marisol. Valeu, obrigada. Outro abraço, Gabriel, Marisol, e a você aí do outro lado. Valeu pela companhia. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estamos de volta a partir das nove horas da manhã. Coloca esse celular para despertar e espero vocês. Valeu, pessoal. Amanhã a gente volta no oferecimento da Cogil, com materiais para construção e acabamento de olho no lance com essa promoção sensacional, espetacular. Vem aí o André Pança com o Tamo Junto na ONDA Oeste.